Uma Cabrocha Bonita Quem não admira, gingando seu corpo que mesmo a gente espiando parece mentira Cabrocha que só fala gíria e tem candomblé no seu sabateado Cabrocha que veio do morro trazer pra cidade o samba rasgado Para eu cantar um samba não precisa orquestração Gosto mais de uma cuica, um cavaquinho, um pandeiro e um violão Mas como é bom uma Cabrocha Bonita cantando e sambando Quem não admira, gingando seu corpo que mesmo a gente espiando parece mentira Cabrocha que só fala gíria e tem candomblé no seu sabateado Cabrocha que veio do morro trazer pra cidade o samba rasgado Uma Cabrocha Bonita cantando e sambando Quem não admira, gingando seu corpo que mesmo a gente espiando parece mentira Cabrocha que só fala gíria e tem candomblé no seu sabateado Cabrocha que veio do morro trazer pra cidade o samba rasgado Uma vez fui convidado pra num samba ir brincar E me deu uma cremedeira nas cadeiras que eu tive que gritar Não vou mais lá Uma Cabrocha Bonita cantando e sambando Quem não admira, gingando seu corpo que mesmo a gente espiando parece mentira Cabrocha que só fala gíria e tem candomblé no seu sabateado Cabrocha que veio do morro trazer pra cidade o samba rasgado Uma Cabrocha Bonita cantando e sambando Quem não admira, gingando seu corpo que mesmo a gente espiando parece mentira Cabrocha que só fala gíria e tem candomblé no seu sabateado Cabrocha que veio do morro trazer pra cidade o samba rasgado Cabrocha que veio do morro trazer pra cidade o samba rasgado